Bem pessoal, meu nome é Júnior, sou de São Luís do Maranhão e sou mais um elemento a fazer parte da família, dessa nova turma aí, de iniciantes. E humildemente estou chegando para aprender um pouco da essência que esse instrumento tem a oferecer para nós, certo? E humildemente, quero dizer para vocês que ainda estou zerado, mas eu gosto de persistir, é um desafio e estamos juntos, cara. Vamos lá! Música Por mais que ela tenha namorada, se vai ser uma nova engraçada, e vai esconder o meu coração, e ele não consegue dominar essa paixão, e ela faz com ele o que me quer. Não existe, não existe, malandragem para a mulher, não existe, malandragem para a mulher. Bem pessoal, é com grande satisfação que eu vim falar aqui de uma pessoa que está se tornando muito importante no meu aprendizado, que se chama professor Gelsinho, do nascimento, ele que é o grande responsável por esse meu desempenho, por essa minha evolução. Já que eu cheguei, sou novo aí no grupo, dentro de 20 dias, eu já sabia mais ou menos a passagem dos acordes, né? Mas não por dizer que eu aprendi sozinho, com a paciência, com a humildade que o professor Gelsinho nos faça, a tranquilidade, tá? E aquela perseverança, né? Aquele cara que não deixa a corda quebrar, não deixa o aluno ficar desmotivado de maneira nenhuma. É um cara que ele é amigo, tá? E isso tudo é fruto do dom que Deus deu para ele, né? De passar com a simplicidade que ele tem, de passar o que ele aprendeu, porque é muito raro, né? Hoje você ter alguém que transmita algo assim, então, o seu próprio conhecimento, vamos dizer assim, né? Tentar transmitir uma pessoa de uma maneira tão fácil.